Essa experiência que eu tive é algo que eu nunca me esqueço, né? Eu, de vez em quando, fico vendo no YouTube, eu vejo tudo, tudo que eu já gravei, eu fico olhando, eu mostro para as outras pessoas, eu gosto de, eu me sinto bem, né? A minha autoestima fica lá em cima, quando as pessoas dizem, nossa, você mandou super bem, você grava super bem, você atua muito bem, parabéns ao teu diretor, porque é algo que não é para qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que tem coragem de ir lá e se jogar, ir lá e fazer, né? São poucos, e o que eu diria é para essa pessoa aí correr atrás, tirar a vergonha, ser corajoso, né? E tentar, porque se a gente não tentar, a gente nunca vai saber, nunca vai ter essa experiência. Eu estou torcendo muito para cada um de vocês, que vocês possam tirar essa vergonha, que vocês possam ser mesmo atrevido mesmo, tirar essa vergonha e ser que nem eu mesmo, porque eu sou assim, eu sou assim, eu nunca desisti dos meus sonhos, nunca, nunca desisti. E a oportunidade que surgir, eu estarei com vocês. E eu desejo tudo de bom e sucesso sempre para o grupo e para o nosso diretor. Feliz aniversário!